A gente ouviu um barulho diferente e a gente suspeitou que vazou. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Eu Nunca. Aquele vídeo despretensioso que eu fui gravar um aqui no canal, acabou virando uma playlist e agora todo mês tem um quê? Um vídeo de Eu Nunca aqui. Lembrando que eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram e boto Eu Nunca. E aí vocês vão me dizendo, tipo, situações. E aí lá eu vou respondendo, tipo, com fotos e tal. Fotos não. Escrito na tela, Eu Nunca, Eu Já. E deixo pra gente trocar uma ideia, falar sobre isso, explorar mais os assuntos aqui no YouTube. Beleza? Então é isso. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram pra você, além de me dar uma moral, curtir os conteúdos que eu boto lá. Você também me mandar lá os Eu Nunca nos stories quando eu abrir. Beleza? Vamos lá, direto e reto aqui. Antes de eu começar, me fala aí se você é do tipo que brinca do Eu Nunca ou se você é do tipo que corre do Eu Nunca. Eu confesso que eu sempre fui de correr do Eu Nunca. Não sei pra que esse hoje eu brinco de Eu Nunca na internet. Olha que grau. Vamos lá. Primeira é... Eu nunca fiz oral na primeira vez que conversei com a pessoa. Aí a pessoa ainda botou aí no parênteses. Eu ontem. Eu nunca fiz oral em alguém que tenha conhecido no dia. Até porque eu já falei com vocês, pelo menos assim, a relação que eu tenho com o sexo não é dessa maneira. Não curto esse lance do sexo casual. Nunca fiz e não tenho a pretensão de fazer. Não é a maneira que eu encaro essa relação, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que ser mais profunda. Tem que ter, sabe? Uma intimidade, um relacionamento. Tem que conhecer a mulher direito. Não dá pra, tipo, conhecer ali na hora e... Uhul! Não costuma ser a forma que eu lido a minha vida. Mas essa é só a minha opinião, beleza? Cada um age como quer, só que assim, eu não costumo levar a vida dessa maneira porque eu acho que, né, já falei isso em outros vídeos, mas pra mim o sexo é a união de almas, sabe? E aí eu não vou ficar unindo a minha alma com qualquer uma por aí porque sei lá o que essa pessoa faz da vida. Vai me contando aqui nos comentários, tipo, um, eu nunca, eu já. Segunda que eu separei aqui foi... Eu nunca tomei remédio para aumentar o bênis. Gente, não! Nunca tomei remédio para aumentar o bênis. Tem uns caras que se preocupam tanto com o tamanho quando, na real, não é esse... Não deve ser essa a maior preocupação. A maior preocupação tem que ser na hora lá da relação, se você, né, tá conseguindo dar prazer a outra pessoa, sentir prazer, sabe? Fazer um trabalho bem feito ali. Não por conta do tamanho, mas por conta de um contexto geral. Então, assim, nem tudo gira e volta em torno de tamanho, não. As coisas giram em torno de um contexto em que elas acontecem. Então, não, nunca tomei nenhum remédio. Me conta aqui se vocês já tomaram algum remédio. Embora, já vou dar um spoiler aqui. De acordo com a comunidade médica, não existe nenhum medicamento cientificamente comprovado que aumente o bênis. Então, se você já tomou, dá uma pesquisada aí pra ver se você, né, tá tomando uma coisa que vai funcionar. Tá só gastando teu dinheiro ou sabe-se lá o que que isso tá fazendo no teu organismo. Então, joguei. Fica no ar. Eu nunca me masturbei várias vezes no mesmo dia. Tipo, umas oito ou dez vezes. Não. Nunca fiz, tipo, oito vezes. Não, gente, não dá. Existem outras coisas pra fazer na vida. Eu acho que, assim, que se eu consigo puxar na minha memória, eu acho que no auge da adolescência, sei lá, umas três vezes, mas oito ou dez vezes vai dar ferida, porque oito ou dez vezes você vai esfolar o coitado. Então, não. Eu nunca fiquei pelado na frente de alguma amiga. Gente, não. Isso é, pra mim, isso é intimidade demais. Eu sei que, às vezes, parece que eu sou muito mente aberta. Tipo, assim, uhul, Thiago é uma doideira. Fica de cueca na internet. Caraca, tipo, cara, mas é cueca na internet. E, assim, querendo ou não, é o trabalho, né? Tipo, trabalho com a internet. Enfim, trabalho com essa questão de mostrar as roupas e tal. E cueca faz parte de uma peça. Então, às vezes, está dentro ali do contexto do que eu estou mostrando. Mas, assim, ficar sem roupa, peladão, não. Não consigo ficar, assim, na frente. Não, quanto mais de um amigo e tal. Também, gente, depende do que você considera pelado, né? Porque tem gente que considera cueca pelada. Então, se cueca for pelada, eu posso dizer que eu já fiquei na frente de muita gente. Porque, né? É normal, mas, assim, sem a cueca, não, não. É intimidade demais. Próximo. Eu nunca transei sem beijar na boca. Gente, eu já... Ah, às vezes é só aquela rapidinha e tal. Então, assim, às vezes não... Não, não chegou o beijo na boca. Ou, então, o lugar, a situação. Me conta aqui nos comentários se vocês já transaram sem beijar na boca ou não. Próximo. Eu nunca estourei a camisinha na hora do c**** e comprou a pílula do dia seguinte. Eu nunca... Eu já. Meio que pá. Porque, assim, não foi estourar. Já aconteceu na época que eu era casado. E aí, tipo, a gente ouviu um barulho diferente. E a gente suspeitou que vazou. E aí, tipo, eu lembro que era recém-casado. Eu falei assim... Meu Deus, não está nos planos nesse momento. Então, eu lembro que eu fiquei desesperado. E, assim, a gente comprou. Não foi no mesmo dia, né? Mas no dia seguinte, ela comprou. Eu fiquei, tipo, cara, você vai comprar? Tipo, compra lá. Se eu não comprar, eu vou lá e vou comprar e tal. E aí, ela comprou. Ela tomou. E eu confesso que eu fiquei tenso enquanto a menstruação dela não veio. Porque eu falei assim... Meu Deus, gente. Não está no momento. E, graças a Deus, né? Não, realmente não estava no momento. Porque imagina agora. Se tivesse um filho, né? Não teria sido uma situação tão fácil. É isso. Caraca, foi rapidinho esse vídeo. Respondi papum, hein? Ó, foi top. É isso, gente. Se você não me segue no Instagram, me segue lá pra você me mandar mais perguntas. E, gente, não precisa mandar eu nunca só relacionado a sexo, não. Manda eu nunca de outras coisas da vida. Porque, né? Caraca, a mente de vocês só gira em torno disso. Então, bora tirar a mente da caixinha aí. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Dia seguinte, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Que isso é muito importante pra mim. E se você curte esse estilo de vídeo de moda, cuidado, lifestyle masculino, me segue aqui no Instagram. Me segue aqui no Instagram, é ótimo. Se inscreve aqui no YouTube, aqui no canal. Que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho. E, ó, tô deixando aqui na tela alguns outros vídeos que tem aqui no canal. Pra você saber entender as coisas aí, como o seu corpo funciona. Ou então, dá uma olhada aqui. Clica num desses vídeos que eu tenho certeza que vai agregar positivamente na tua vida, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí